Quinta do Forço passa assim para o patamar dos grandes vinhos portugueses. Em Viseu, cerca de uma centena de crianças teve a oportunidade de participar numa Pisa das Uvas. Em pleno centro da cidade, foi uma nova e enriquecedora experiência no âmbito da Festa das Vindimas. De pequenino, também se pisa a uva de forma tradicional, mas em pleno centro de Viseu. Os pés são pequenos, mas moldados à medida para experimentar uma nova atividade e uma sensação diferente. É, fofinhos, e se pisamos, elas ficam todas assim amachecadas, para vir o vinho. É, meio agradável, meio nojenta. Mas porquê? Porque... Faz-te picar os pés, não? Não. Não? Depende, às vezes sim, outras vezes não. Parece o quê? Sumo. É sumo de uva. Afinal. Mas bem, é suvinho. Pois, mas só é vinho se depois eu escolho a fazer as fábricas de vinho. Pisa, 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 pisa. Ah, vamos lá. Da Pisa para o laboratório da Escola Agrária de Viseu. Aqui todos ficam a saber como medir o álcool no vinho ou a concentração de açúcar na uva. Consoante os açúcares que nós aqui temos se transformam em álcool, a densidade vai diminuindo. Por exemplo, um valor normal do mosto, quando se faz a Vindima, é andar à volta de mil e noventa gramas por litro de densidade. Como convém a altura agora para provar o mosto, uns fazem cara feia, outros bebem e, sem hesitar, dão nota elevada a um novo sabor. Tu gostaste? Sim. E era bom? Sim. E o que é que sabia? A uva. E era bom? Sim, tão bom, tão bom? Sim. Gostei, adorei, adorei, mas gostei e adorei. Nesta tarde, os miúdos foram protagonistas de uma história que os pais consideram importante para o crescimento e educação. É uma forma deles aprenderem, aprenderem experienciando e aprenderem realmente como é que se fazem estas coisas. Para eles saberem que o vinho não nasce nas garrafas. O objetivo desta iniciativa é, no fundo, aproximar as nossas crianças e as crianças dos nossos visitantes de Viseu ao mundo do vinho, ao mundo rural. Esta foi uma das propostas da iniciativa Festa das Vindimas, que passou por Viseu numa promoção dos vinhos da região e como destino vinhateiro. Afinal, o slogan tinha razão. Viseu e vinho dão festa. O amor, a guerra, a vida.